Macaco, Barcelona, Marcelo D2, Rio de Janeiro Para os que dizem tudo o que sentem Aqueles que não se acomodam de si Levantem sua voz e o mundo ouvirá Só depende da gente para melhorar Não importa sua cor, religião, vamos nós Não vim pra dividir, eu vim pra somar Porque se repartir vai ficar ruim pra Rio de Janeiro Todos, todos, partideros do mundo Vamos fazer barulho, porra Ei, 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 ei Ei, ei, ei Escuta o barulho que vem E a gente encontra a corrente Sola diferente O mundo livre vem Escuta o barulho que vem E a gente encontra a corrente Sola diferente O mundo livre vem Bora, que a água vira e vinho precisaremos Todos, é onde cada vez é hora de unirmos Todos, não quero ouro dos tolos, quero ouro pra Todos, não ser jogado aos lobos porque os lobos somos Todos, que todos somos elos da corrente Todos, e juntos chegaremos lá na frente Todos, de fato amor vem de dentro da gente Todos, simbora eu disse Todos, simbora eu disse Todos, pálame, pálame pra palante Todos, comunica o amor dedicando o cante Todos, pero mira como suena a gente Todos, então se empieza e em todos se acaba Todos, pira a mão na hora, vê, como de como lo vê Todos, a onda é tão grande Todos, para os que lucham sem a armada e frente Todos, de, 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 de que depende L scrive todo mundo Vamos fazer barulho, porra Escuta o barulho que vem É a gente contra a corrente Soa diferente Mundo livre e bem Escuta o barulho que vem É a gente contra a corrente Soa diferente Mundo livre bem Barcelona Conexión Rio de Janeiro Emitindo Todos Partidos do mundo Vamos fazer barulho, porra Ei, 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 ei Ei, ei, ei Ei, ei, ei Ei, ei, ei Ei, 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 ei Ei, ei, ei Ei, ei, ei Oye, un murmullo viene Es la gente contracorriente Oye, suena diferente Mundo livre, lévala Oye, un murmullo viene Es la gente contracorriente Oye, suena diferente Mundo corto, lévala Todos Somos pra cá que se llevan Vento sopra pra cá que a gente é bamba Vento sopra pra cá que a gente é bamba Vento sopra pra cá que a gente é bamba Vento sopra pra cá que a gente é bamba Marcelo D2, Rio de Janeiro Macaco, Barcelona O mundo é nosso O mundo é nosso Tchau, tchau. Tchau.